Você não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime, mano E não usou o dom que Deus te deu Em tantas vezes o mal bateu em minha porta Bagulho doido tava me dando revolta Mas mesmo assim eu me firmei com os pés no chão Não me levaram pro caminho da perdição E eu tentando te trazer para o meu lado Sempre no certo e você indo pro errado Cantor de rap, origem humilde das favelas Eu fui criado entre pecos e bielas Mas mesmo assim minha mente não foi corrompida Temor a Deus, eu tenho amor a minha vida Foi muitos anos que eu fui partir assim Por isso eu não quero ter o mesmo fim E de vazia é a oficina do diabo Eu te falei pra não partir pra aquele ação Deu boa sorte, mas perdeu a liberdade E hoje está sofrendo assim atrás das pratos Temos você, tua palavra é sincera Vou te dizer, meu mano, por que tu tá nessa? Você não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime, mano E não usou o dom que Deus te deu Você não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime, mano E não usou o dom que Deus te deu E não usou o dom que Deus te deu E não usou o dom que Deus te deu E não usou o dom que Deus te deu